O Muay Thai tem ganhado cada vez mais espaço dentro das atividades praticadas por quem quer ter mais qualidade de vida e de quebra aí pretende perder peso, né? Mas os benefícios da atividade vão muito além dos físicos, viu? Quem pratica a luta acaba eliminando o estresse e fazendo uma boa higiene mental. Aqui homens e mulheres fazem tudo igual, até o aquecimento. É um corre-corre-que só. E o mesmo vale para os muitos socos e pontapés. O Muay Thai tem ganhado cada vez mais espaço dentro das atividades praticadas por quem deseja mais qualidade de vida e também para sair da rotina. Quem pratica o Muay Thai acaba eliminando o estresse. Por isso, é sim um esporte para todo mundo. Tanto para deficiente auditivo, deficiente visual, cadeirante. Então, todo mundo tem essa possibilidade de aprender Muay Thai com a padronização de movimentos. Independente da idade? Independente da idade. Desde 5 anos de idade até 60 anos de idade temos alunos. A Graziele é analista de sistema e se rendeu a Muay Thai há 5 meses, junto com a turma do escritório, dentro do projeto Além da Luta, que intercala a ginástica laboral na empresa e fora dela a luta. Os benefícios logo apareceram. Mais disponibilidade, tipo, eu acordo melhor, eu vou dormir melhor, tipo, eu não me canso mais fácil. Mais disposição durante o dia também e mais resistência para fazer as coisas. O Wesley também mergulhou de cabeça nos treinos. É a primeira vez que experimenta esse tipo de exercício. E agora não consegue mais parar. A gente tem notado já uma boa evolução no projeto. A maioria do pessoal gostou bastante e eu já senti uma boa evolução também da minha parte. A gente está gostando, então, bem interessante. Esse projeto Além da Luta, ele foi trazido para trazer qualidade de vida para os funcionários e reduzir o estresse. Assim, trazendo definição corporal e o trabalho em grupo. Eu achei interessante porque é uma coisa que mexe o corpo inteiro. Você está fazendo um alimento, depois você está fazendo um soco, você está fazendo abdominal e tudo ao mesmo tempo. É, então, tipo, para quem trabalha com isso, no meu caso, tem déficit de atenção, é interessante fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ficou surpresa. Fiquei. Bastante. Achei que não ia dar conta, mas a gente tem. Achei que não ia dar conta, mas a gente tem.